Como saber se o ticket médio é baixo para ter vendedor? É uma excelente pergunta. A primeira coisa que eu sempre oriento é o seguinte, você tem que calcular CAC. CAC, o que é o CAC? É o quanto custa você manter um lead dentro do seu processo de prospecção, quanto que custou você trazer ele para dentro de casa e se essa conta se pagou, tá bom? Então, muitas vezes, o pessoal acaba se confundindo. O que eu vou botar para fazer cálculo de CAC? E aí fica difícil esse cálculo. Se você quiser, de uma forma mais fácil, que eu acho que hoje mesmo você consegue fazer isso com o seu contador, ele provavelmente deve ter uma pequena DRE lá dentro, olha a margem de contribuição de cada projeto que você vendeu. Pega uma DRE, bota lá, faturei tanto, paguei tanto de imposto, paguei tanto de comissão, enfim, de retiradas, de despesas comercial, e aí quanto que sobrou para a sua empresa. E aí você vai ter que brincar com essa margem aí, tá? Agora, ticket médio. Como saber se o seu ticket médio está caro ou está barato? Eu vou contar a história do Roberto. O Roberto, ele vendia lá um preço que ele achava justo, um pouquinho mais caro do que o concorrente dele, para não ficar abaixo do preço ou se igualar, porque a qualidade dele é muito mais alta. E, na verdade, ele nunca perguntou. Ele nunca fez pesquisa para a base dele. E quando a gente olhou, vamos fazer a mentoria com ele, e a gente conversou, ele me falou do ticket médio dele, e eu falei, cara, faz um teste, tá bom? Triplica. Antes de apresentar essa proposta, triplica o preço. E vê o que acontece. O que aconteceu? Ele fechou. Fechou um, fechou dois, fechou três. Entendeu? Então, se você hoje tem um preço que você acha que está barato demais, cara, não aceita trabalhar por pouco.